E salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com a Acupuntura, né? Mais uma vez estamos aqui para fazer o Café com a Acupuntura. Hoje, eventualmente na quarta-feira, né? Geralmente eu costumo fazer terça e quinta. Amanhã também teremos mais um. Mas hoje eu resolvi trazer um caso clínico que chegou dentro do nosso grupo da comunidade do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então nada melhor do que eu trazer aqui para a gente discutir esses casos clínicos junto com vocês também. É um caso que fala sobre endometriose, fala sobre enxaqueca e nós vamos fazer a avaliação minuciosa desse caso nos seus maiores pontos, né? Diagnóstico energético, emocional e a linha terapêutica que nós devemos seguir. Então sejam todos muito bem-vindos para esse Café com a Acupuntura. Vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura, Enxaqueca e Endometriose. Olha só que interessante, né? Vamos fazer essa avaliação aqui. E lembrando que estamos com as inscrições ainda abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você quer aprender a ter uma visão maior do seu paciente, uma visão mais ampla, não só dos quesitos físicos, energéticos, mas também dos emocionais e também da raiz do problema de cada um dos desequilíbrios do seu paciente, eu te convido para fazer parte conosco do curso de acupuntura na inteligência emocional. É simplesmente uma mudança na sua visão como acupunturista. Então se você tem interesse em fazer parte dessa turma, corra, porque estamos nas últimas vagas, mais de 70% das vagas já foram preenchidas e em breve as inscrições serão encerradas e você não pode ficar de fora, tá? Eu te garanto que se você entrar, você vai ter uma visão, uma percepção do seu paciente muito mais ampla, com resultados muito melhores, tá? Então conte comigo nessa jornada, estamos aí para isso, para trazer transformação. Então nossa paciente de hoje é a paciente do sexo feminino com um quadro de endometriose e enxaqueca. Endometriose e enxaqueca. Então aqui, ó. Precisamos entender alguns pontos. Então precisamos entender alguns pontos importantes nessa temática, tá? Ó, tem uma paciente que desde 16 anos sente enxaqueca do lado direito, já fez vários tratamentos e não melhora. A acupuntura trata sim, tenho certeza. Olha, a acupuntura, nos casos de enxaqueca, tem um resultado bem interessante. Mas, olha só, o que eu vou trazer para você, Cíntia? Se ela tem enxaqueca desde os 16 anos, com esse nível de intensidade de dores, tá? Eu acredito muito que tenha um fundo emocional por trás. Tendo um fundo emocional por trás, quando você trata a raiz do problema que é esse fundo emocional, né? Pode ser que aconteceu algo, né? Pode ser que aconteceu algo ali aos 15, 16 anos de idade, que pode ter sido o gatilho para essa enxaqueca. Então, eu avaliaria minuciosamente essa paciente e trabalharia as questões emocionais mais profundas dessa paciente, tá? De que forma? Podendo, então, trabalhar as questões mentais, conscienciais e até mesmo temperamentais. Algumas questões, por exemplo, inclusive, nós conseguimos limpar emoções desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. Então, pode ser que ela carrega cicatrizes emocionais desde o período que ela ainda estava no ventre da mãe dela. Por isso que nós temos todo esse processo aí de melhores resultados, porque nós tratamos o fator causal. Então, é bem interessante aí quando a gente consegue trazer esse autoconhecimento, essa racionalização e essa conscientização dessas emoções para essa paciente. Então, ela transforma essa vida dela, podendo até melhorar essa crise de enxaqueca dela. Não só a crise de enxaqueca, né? Porque se tem algumas emoções ali no inconsciente, pode ser que outros fatores estão sendo desencadeados e está para uma gota para transbordar o copo, né? Flor do Oriente, né? Acho que é Sheila, se eu não me engano. Ainda recebemos os bônus se entrarmos agora, professor? Me chama no direct e eu te passo todos os bônus que você vai receber, tá, Sheila? Todos os bônus que você vai receber se entrar para essa turma. Então, nossa paciente é uma paciente que vem, então, buscando a acupuntura por um quadro de enxaqueca, uma enxaqueca com várias alterações, né? Inclusive com náuseas, a inversão do ti, né? Náuseas, inversão do ti e também com vômitos. Olha que interessante. Então, percebemos aqui que é uma crise de enxaqueca de alto impacto, né? Com certeza atrapalha a qualidade de vida diária dessa paciente. Pensa você entrar num quadro de enxaqueca com náuseas, vômitos, então você não consegue fazer nada mais, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter uma atividade de vida diária quando a crise de enxaqueca dessa chega, né? Então, crises de enxaqueca são crises crônicas, já com comprometimento neurológico. Então, aqui, quando eu coloco a enxaqueca dentro da questão da madeira, né? Ela é uma progressão da cefaleia, uma progressão da cefaleia que ela já acomete a parte neurológica. Então, o sistema nervoso central já tem algum comprometimento. E a cabeça, ela é nutrida pelo elemento madeira, né? A energia yin, a energia yang, a energia da essência, formam o sangue e o elemento madeira gera um livre fluxo de energia em todo esse processo. Em todo esse processo. Então, se o elemento madeira não está conseguindo levar um livre fluxo de energia, não está conseguindo nutrir o sistema nervoso central com a essência, com a energia yin, com a energia yang e com o sangue, você pode ter alterações não só neurológicas, mas também alterações como quadros psíquicos, quadros de dores em geral. Então, tudo isso interfere de uma maneira muito abrangente aqui nos nossos quadros dos nossos pacientes. Por isso que é sempre bom nós fazermos essa comparação. Medicina ocidental com medicina oriental para a gente seguir uma melhor linha de raciocínio no nosso tratamento. Show? Então, perfeito. Além disso, essa paciente também apresenta um quadro de quê? De endometriose. A endometriose também é um comprometimento do elemento madeira. É um comprometimento do elemento madeira porque afeta ali o útero, né? Então, nós temos alterações de forma, que é do elemento terra. Então, olha só. Alterações de forma com proliferação. Alteração de forma com proliferação de células do útero para fora do útero e que pode chegar, né? Em várias outras estruturas. Pode atingir o diafragma, pode atingir o intestino, pode atingir ali toda a região adjacente do útero nessa proliferação, essa alteração de forma e que gera vários comprometimentos também metabólicos e orgânicos para as pacientes que apresentam quadros de endometriose. E essa endometriose dessa paciente, ela vem, então, trazendo ciclos, né? De menstruação de 25 a 28 dias com pouco fluxo. Então, com pouco fluxo e um sangue mais vermelho vivo. Pouco fluxo. Depois nós entendemos mais a respeito disso. Além disso, essa paciente também já apresenta algumas sintomatologias concomitantes. Como o intestino mais lento, uma constipação intestinal, e uma paciente que sente muito frio, né? Ela sente muito frio. Então, nós percebemos que nós temos um comprometimento já bastante interessante aqui dentro do nosso padrão de desequilíbrio, né? Mas temos que entender que o elemento madeira está sendo mais comprometido na sintomatologia. Na sintomatologia. Mas a terra está interferindo na madeira, a madeira interferindo na água, a terra interferindo no metal, a madeira interferindo no metal, e o metal também interferindo na madeira. Então, nós temos vários processos de comprometimento aqui do nosso paciente, e que não é só por aqui que nós vamos seguir uma linha terapêutica, tá? Muitos pacientes, muitos acupunturistas acabam acreditando que para tratar o paciente basta pegar pontos para endometriose. Ah, professor, meu paciente tem endometriose em txaqueca. Quais pontos eu vou usar? E eles querem que você responde, então, F3 e G4, F8, triângulo do útero. Pronto. E quer tratar o paciente somente com esses pontos superficiais. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque essa paciente apresenta vários desequilíbrios sintomatológicos, perfeito, que nós vamos dar atenção a eles. Mas ela também apresenta vários desequilíbrios energéticos que nós precisamos dar atenção a eles. E aí, quando me perguntam, ah, professor, qual que é o ponto para endometriose? Qual que é o ponto para enxaqueca? Enxaqueca? Não é bem assim que nós conseguimos melhorar o nosso paciente. E aí eu falo, depende dos desequilíbrios energéticos e emocionais. Por quê? Porque se você quiser entregar para o seu paciente o melhor resultado, você transformar a sua sessão, você ser um acupunturista de referência, você poder cobrar até cinco vezes mais o preço da sua sessão, para você ser desejado no mercado, que esse paciente te indique para mais pessoas, você tem que fazer uma linha de tratamento. um padrão de reequilíbrio completo, energético e emocional. Porque aí você não vai tratar somente o sintoma, você vai tratar os desequilíbrios energéticos e muito mais a raiz do problema que são os desequilíbrios emocionais. Faz sentido isso para vocês? É isso que eu quero aqui quando eu discuto casos clínicos com vocês no café com acupuntura. Olha só, a Roberta falando aqui, tem um caso com endometriose com aderência no intestino. Recentemente descobriu muitas pedras na vesícula e vai operar. Olha só, o tanto que a endometriose ela gera esse processo. Não que as pedras na vesícula estejam ligadas diretamente à endometriose, mas existe um padrão de desequilíbrio de alteração de forma. E essa alteração de forma está afetando o útero e está afetando também a vesícula biliar. Olha a interferência da terra com a madeira. Interferência da terra com a madeira. Possivelmente essa paciente pode ter um quadro mental, emocional, de quê? De algo que está segurando ela. porque a madeira precisa se expressar. A madeira ela cresce com as suas raízes para a terra, o seu caule para cima, a sua copa em todas as direções. Então o elemento madeira ele precisa de liberdade, ele precisa de expressão. E se tem algo segurando ela, uma terra muito densa que não deixa ela crescer, não dá nutrientes para ela se expandir, ela começa a gerar essa possível questão de alteração eixo, madeira, terra. que é o mesmo que pode estar acontecendo aqui. Essa paciente também pode ter essa condição mental de uma terra muito densa gerando uma estagnação, uma alteração de forma privando ela da sua expressão. Privando ela da sua expressão. Por isso o acometimento de endometriose, de enxaqueca e aí vem a frustração de não conseguir se expressar, de não conseguir ter a liberdade e aí ela fica frustrada, com raiva e isso gera então o processo de enxaqueca crônica. Está fazendo sentido isso para vocês? E olha só, porque esse nível de frustração, de raiva, gera cefaleia. Mas quando isso gera frustração juntamente com raiva, mágoa, rancor, gerando insegurança e medo, já afeta o sistema nervoso central também, gerando um quadro de enxaqueca. Olha que incrível isso. Olha o nível de raciocínio clínico que nós conseguimos fazer com os nossos pacientes quando nós compreendemos a parte energética e emocional dentro de uma fisiologia energética das patologias dos nossos pacientes. Show? Roberta, depois me responde se faz sentido essa questão que eu trouxe aí da endometriose com a pedra na vesícula aí para você. Então vamos lá, me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua. Me ajudem aí no diagnóstico dessa língua. Vamos lá? Vamos compreender esse passo a passo? Primeiro ponto que nós vamos buscar aqui é entender se essa língua apresenta saburra. E aí, essa língua tem saburra ou não tem saburra? Saburra está presente ou ausente? Não. 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 A saburra está presente ou ausente? Se ela estiver presente ela é branca ou amarelada? Perfeito. Sem saburra. Ausência de saburra. Ótimo. Primeiro achado. Check. Segundo lugar que nós... Segundo processo que nós vamos avaliar nessa língua. A cor da saburra. Ou, desculpa. A cor da saburra não. A cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua vermelha, uma língua pálida ou uma língua rocheada? Qual que é a cor dessa língua? Então, o primeiro fator que nós avaliamos é a saburra. Segundo é a cor. Qual que é a cor dessa língua? Ela é vermelha, pálida ou arrocheada? Vermelha, pálida ou arrocheada? Perfeito. Perfeito. É uma língua pálida nas laterais. Pálida nas laterais. Arrocheada no centro e vermelha na ponta. Então, vocês conseguem ver isso aí? Ponta mais vermelha com algumas petequias, laterais totalmente pálida e o centro roxa. Conseguem visualizar isso? Show! Perfeito! Isso mesmo! Então, essa língua apresenta todas as características de cor nela. Pálida nas laterais, vermelha na ponta com algumas petequias e roxa no centro. E roxa no centro. Maravilha! Terceiro fator que nós vamos avaliar na língua são as alterações de forma. São as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Ela tem fissura? Ela está volumosa? Ela está edemaciada? Ela tem marcas de dentições? Quais são as características de alteração de forma que essa língua apresenta que nós vamos colocar aqui nos nossos achados da língua? Vocês conseguem ver fissuras, edemas, marcas de dentições? O que vocês conseguem visualizar aí nessa paciente? Na língua dessa paciente? Perfeito! É uma língua que não apresenta uma fissura muito importante. Ela tem um abalamento ali, mas não é uma fissura que chama tanta atenção. Ela é uma língua assim, volumosa, né? edemaciada e com marcas de dentições. Então ela tem um edema. Ela tem um edema e marcas de dentições. Perfeito! Ótimo! E o último fator que nós vamos buscar fazer o diagnóstico nessa língua é com relação à umidade de líquidos orgânicos. E aí? Essa língua, ela apresenta uma umidade de líquidos orgânicos ou não? Ela apresenta umidade, brilho de líquidos orgânicos ou ela se apresenta mais seca? Qual que é a característica dessa língua? Qual que é a característica dessa língua? Úmida ou seca? mais úmida ou mais seca? Com brilho, né? Com brilho. Então a língua é úmida. Ótimo! Ótimo! Então temos aqui agora os achados da língua. Agora o que nós vamos fazer? Traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos. Vamos lá? Se a paciente não apresenta saburra, então ela tem uma deficiência de ti do estômago. O estômago não consegue transformar, transportar e maturar os alimentos para formar ali a saburra que é um subproduto da digestão. Então o estômago está em deficiência pálida nas laterais. Se ela está pálida nas laterais ela tem uma deficiência de sangue. Onde? No fígado e na vesícula biliar. Deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. Lembra que nós falamos que ela tem pouco fluxo? Por que ela tem pouco fluxo? Porque está chegando pouco sangue ali no fígado e na vesícula biliar. Para quê? Para trazer o processo menstrual, para trazer o processo de limpeza emocional. Então essa paciente também tem uma condição mental emocional que está atrapalhando ela. Ela fica remoendo os pensamentos, remoendo as emoções. E é por isso que vem quadros tão intensos de enxaqueca. Olha só coisas que nós podemos hipóteses que podemos levantar a respeito do nosso paciente em todo esse processo. em todo esse processo. Arrocheada no centro, então tem uma estagnação de sangue. Onde? No estômago e no baço. Estômago e baço. Olha só que interessante. Se está vermelha na ponta, tem calor no coração. Calor no coração. Se tem edema, tem estagnação de ti do estômago e do baço. Do estômago e do baço. Estagnação. Então, ela tem estagnação de sangue e de ti do estômago e do baço. Só que ela está denteada. Então, essa estagnação já está chegando nas laterais, no fígado e na vesícula biliar. E ela está úmida. Se ela está úmida, ela tem o que? Deficiência de energia e anti do pulmão que não coloca os líquidos para circular. Show? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Porque agora nós começamos falando sobre a sintomatologia que isso aqui é de curto prazo. Nós estamos falando agora do médio prazo que são os desequilíbrios energéticos e nós vamos fechar com chave de ouro essa aula aqui esse café com a computura falando da raiz do problema que são as questões emocionais. Show? Então, olha só que interessante. Essa paciente então apresenta um quadro de que? de deficiência de ti do estômago lá da terra fazendo com que a língua não apresenta essa burra. Ela tem uma deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar. Então, ó. Deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar. Ela apresenta uma estagnação de sangue estagnação de ti e de chuei do estômago e do baço. Ela apresenta um calor no coração. Olha a questão mental, né? A ansiedade, o excesso de energia e ânsia acendendo, a ascensão da energia e ânsia acendendo para a mente, cefaleia, já pegando casos crônicos com a paciente remoendo as emoções, afetando o sistema nervoso central enxaqueca. Ela também tem uma estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar e ela tem uma deficiência de yang ti do pulmão. A deficiência de yang ti, se a energia yang ti gera movimento e ela está com a deficiência de energia yang ti e não está gerando movimento. Se não está gerando movimento, o que está causando? Constipação intestinal, intestino mais lento. E olha só que interessante, olha só que interessante que agora nós temos os padrões desequilíbrios energéticos. Mas vamos lá pensar um pouquinho fora da curva nas questões emocionais? Olha só que interessante. Essa paciente tem o que? Um quadro de cefaleia. Então, a cefaleia vem por conta de uma frustração gerando raiva. Gerando raiva. Só que essa cefaleia dela já é crônica, levando a um nível de enxaqueca que interfere no sistema nervoso central. Então tem também insegurança e medo. Então a cefaleia gerando insegurança e medo e insegurança e medo gerando ainda mais frustração, raiva, podendo chegar a mágoa e rancor. e isso tudo aqui, esse eixo começa a interferir gerando o que? Preocupação. A preocupação gera o que? Uma deficiência de ti do estômago com a estagnação de ti e sangue. E aí, a preocupação também interfere na frustração e na raiva e também interfere na insegurança e medo. Só que essa, esse eixo de frustração e raiva também gera o que? Níveis de insatisfação e tristeza. Que aí já começa a gerar uma baixa mobilidade do intestino grosso. O diafragma começa a ficar mais comprometido porque não tem mobilidade. Se ele não tem mobilidade, ele vai ficando intoxicado. intoxicado. Se o diafragma não tem boa mobilidade, a função do pulmão é captar o oxigênio e eliminar o CO2. Se ele está com baixa mobilidade, ele fica retendo mais CO2, gerando a mente uma intoxicação com CO2. Intoxicação com pensamentos negativos, com insatisfação e tristeza. E esse processo também pode gerar um quadro de ansiedade. Então, basicamente, nós podemos perceber que essa paciente tem um quadro de curto prazo. Um quadro de endometriose e enxaqueca, que são as queixas principais dela. Nós podemos até colocar constipação intestinal aqui. Constipação intestinal. como sintomatologia, como a ponta do iceberg. No médio prazo, essa paciente apresenta quadros de desequilíbrios de muita estagnação de chi e de chue. Estagnação de chi e de chue. Com também uma deficiência de energia e yang. E aqui, no longo prazo, no longo prazo, nós temos as características emocionais. Quais são as características emocionais? Um excesso de frustração com raiva, insegurança e medo que gera preocupação e insatisfação e tristeza. E aí, a grande cereja do bolo está aqui agora. A grande cereja do bolo está aqui agora. Se você quiser tratar só a sintomatologia do seu paciente, você pode tratar. Vai ter resultado? Vai. Mas não é resultado surpreendente. se você tratar a sintomatologia com os desequilíbrios energéticos do seu paciente, você vai ter bons resultados? Vai ter bons resultados. Mas você vai estar sendo um acupunturista comum, que é a obrigação de qualquer acupunturista. Se você tratar só sintomas, você é só colocador de agulha. Você é só replicador de protocolo. Só colocador de agulha. Agora, se você faz um diagnóstico energético e você faz isso aqui, você é um acupunturista. um acupunturista que trata o óbvio. O que é a obrigação de todo e qualquer acupunturista fazer. Se o acupunturista atende um paciente e ele não faz isso aqui, ele não pode se chamar de acupunturista, porque é obrigação. Agora, o acupunturista fora da curva, aquele que está realmente preocupado com o seu paciente em todas as suas esferas, seja ele no curto, médio e longo prazo, seja ele no físico, no energético, no mental, consciencial, temperamental, aí ele tem que fazer o diagnóstico do longo prazo e tratar isso aqui. Aí, a partir do momento que você trata tudo isso aqui, você é um acupunturista fora da curva. Você é um acupunturista fora da curva. Por isso que o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele vem te ensinando tratar todas essas esferas. Ele vem te ensinando tratar todas essas esferas. então por isso que eu recomendo para essa paciente aqui fazer o que? A dessensibilização da madeira para você melhorar os níveis de frustração e raiva. A dessensibilização da água para você melhorar os níveis de insegurança e medo. A dessensibilização da terra para você melhorar os níveis de preocupação. A dessensibilização do metal para quê? Para você melhorar os níveis de insatisfação e tristeza. Mais do que isso, quando você trata essas emoções, você já vai estar tratando também o padrão de desequilíbrio de cada um desses elementos. Então aqui, você vai trabalhar a estagnação de Ti e de Shue, do elemento madeira. A insegurança e medo, você vai estar trabalhando a insuficiência da essência. A preocupação, você vai estar trabalhando a estagnação de Ti e a insatisfação e a tristeza, a deficiência da energia e a antigo. Então você une todas as pontas. Você une todas as pontas. Você une o desequilíbrio energético, você une o desequilíbrio emocional e você trabalha o físico. E é por isso que aí, às vezes, você tem um resultado surpreendente naquela questão física que o seu paciente vem apresentando. Por quê? Porque o quadro de endometriose e de enxaqueca dessa paciente não vem só por conta dessa sintomatologia que aconteceu. Não foi ao acaso que isso apareceu. Isso apareceu por conta de um padrão de desequilíbrio energético. E esse padrão de desequilíbrio energético aconteceu por conta desse padrão de desequilíbrio emocional. Não é à toa que quando um feto ele é formado, o primeiro órgão formado embriologicamente é quem? O coração. O coração é a máquina que recepciona todas as emoções. Por isso que trabalhar as emoções é o ponto fundamental. Não é à toa que os chineses falam que o primeiro meridiano formado a partir do momento da concepção é o meridiano Shon Mai que coordena quem? As emoções que une o coração ao sistema nervoso central. Que une o coração ao sistema nervoso central. Fez sentido isso aí pra vocês? Fez sentido isso aí pra vocês? Se fez sentido manda a cabecinha saindo fumaça aí. Se fez sentido isso pra vocês é por esse motivo que eu convido vocês novamente a fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional. O acupunturista que quer ser o acupunturista fora da curva ele precisa estar onde? Num ambiente onde todo mundo fala a mesma língua todo mundo faz a avaliação o diagnóstico energético emocional e trata todas essas esferas que você saiba olhar pro seu paciente com empatia e trabalhar ele da forma mais integrativa possível. Nada é por acaso Nada é por acaso Se o seu paciente apresenta uma dor no punho isso vem de um desequilíbrio energético dos meridianos do fogo que vem por conta de uma ansiedade Se você tem uma tendinite de ombro isso vem por conta de um processo energético que não está nutrindo o fígado e a vesícula biliar e o fígado nutre os tendões com sangue e a vesícula biliar com ti e se isso não está acontecendo acontece por conta de que? De um processo mental emocional que está gerando indecisão frustração e raiva Então se você quer trabalhar o seu paciente de a forma mais profunda integrativa nas três esferas física, energética, mental, consciencial e temperamental você tem que estar dentro do curso e as inscrições estão abertas as inscrições estão abertas por pouco tempo com mega desconto possivelmente esse desconto não deve voltar nas próximas turmas então aproveita para entrar para essa turma menos que o valor de uma única sessão é o valor da parcela me chama no direct que eu te passo o link ou o link também está na minha bio vou tirar foto do quadro agora e postar no canal da computurista para vocês terem esse controle aí também se quiser assistir essa aula novamente ela vai ficar salva aqui e no canal do computurista no youtube também então vamos juntos vamos juntos a oportunidade está na mesa vai lá faça sua inscrição no curso de computura na inteligência emocional que em breve estaremos juntos fazendo podcast melhores alunos para a gente mostrar para mais pessoas o quanto tratar as emoções é a grande virada de chave dentro da medicina tradicional chinesa quando os computuristas perceberem isso os resultados vão mudar e a computura ainda vai ser mais respeitada em todas as esferas vale muito cada centavo esse curso recomendo Cíntia grande Cíntia está conosco inclusive fez o podcast melhores alunos recentemente foi incrível bate papo com ela acredito que as doenças começam no emocional nem questão de acreditar é realidade é realidade então vamos lá faça sua inscrição e nos vemos do outro lado um grande abraço para vocês amanhã estarei aqui com mais um caso clínico interessantíssimo às 8 horas da manhã então aguardo você novamente aqui o intestino irritável tem a ver com fogo no coração ou no estômago o intestino irritável ele tem a ver com vários outros processos não só com fogo no estômago ou no coração o intestino irritável ele pode ter também processos por trás a respeito de insatisfação e tristeza juntamente com a ansiedade a ansiedade gerando insatisfação e tristeza que pode gerar um processo inflamatório no intestino tá no intestino então pega sim ansiedade e insatisfação e tristeza em especial tá beleza então até amanhã é só vou finalizar a live aqui com esse gordinho aqui ó tá até pelado tava comendo é dá tchau pro pessoal tchau pessoal hoje eu acordei tarde tava tomando café tô até peleco beijo então faz putz pro pessoal manda um beijo pro pessoal fala pra eles assistirem a live do papai amanhã fala um beijo do gordo um beijo do gordo faz putz pra eles putz cadê o Romeu aê tchau achou o Romeu então tá só pra mostrar ele aqui um pouquinho porque ele gosta de aparecer aqui todo dia né beijo gatinho então tá então pessoal é amanhã estou aqui vai lá faça sua inscrição eu te aguardo dentro do curso vai fazer toda a diferença no seu na sua vida profissional um grande abraço e até lá tchau tchau tchau